Novena de São Jorge, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso São Jorge, valoroso soldado de Cristo, que mataste o dragão, ouvi meu apelo e apresentai minha prece ao Senhor Deus Todo-Poderoso, confiante em vossos méritos e em vosso poder. Eu vos peço, intrépido São Jorge, a vossa proteção, abrindo meus caminhos, aplainando as minhas estradas, afastando os obstáculos aos meus passos, de noite ou de dia. Não me falteis com o vosso socorro e a vossa assistência. Considerai a minha aflição e vinde em meu socorro. Faça seu pedido. Daí-me coragem e esperança. Fortalecei a minha fé e auxiliai-me nesta necessidade, com o poder de Deus, de Jesus Cristo e do Divino Espírito Santo. Amém. São Jorge, rogai por nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terminamos o segundo dia da nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.